Você como uma pessoa veterana, qual o conselho que você dá para uma pessoa que vai se envolver com uma atriz ou uma mulher que vai se envolver com um ator, para que ele não tenha ciúmes daquelas cenas de beijo, porque o amigo meu falou que tem medo de namorar uma atriz, porque de repente ela pode se envolver com o par romântico que ela está fazendo e de repente o casamento dele já era. O que você fala para as pessoas que de repente, porque não acontece isso nas novelas? Como eu falei, pessoas e pessoas. Você já se envolveu com alguém que você contrassenou? Só se eu quiser, se eu não quiser. Mas você já se envolveu com alguém que você contrassenou em alguma novela, se empolgou, se apaixonou? Porque acontece muito isso, né, bicho? Eu vejo, eu tenho vários amigos aqui que... A maioria faz isso, mas eu acho que eu, para mim, assim, estou fazendo a novela, acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou? Acabou, acabou. E você acha que... Vou para casa, sou eu, eu deixo o personagem ali, não levo não. E o que a pessoa tem que fazer para não sentir o ciúmes? A pessoa não tem que ver a novela? Yoga. Vai meditar e não veja a novela. E rezar, né, bicho? É. Rezar. Porque acontece muito. Pede a Deus. Já viu muito acontecer isso, não é? Já, 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 já. Por que será isso, hein, cara? É o que eu estava falando. É química? Tem pessoas que não conseguem separar. E, às vezes, é até estimulante fazer isso, porque você está entrando dentro da personagem, né? Mas eu acho grande barato quando a gente vê exatamente o contrário. Por exemplo, tem atores que não se suportam e, quando estão fazendo a novela, quem olha fala assim, uau, esse casal que já teve, não vou dizer o nome, mas já fiz uma novela dois atores que eles não conseguiam nem se falar. E eles se comiam em cena. A gente era um casal que levantava o calor de todo mundo em casa. E eles acabavam acendo, eles nem se falavam. Aí o que eles provaram é que são grandes atores, né? Porque, realmente, você tem que engolir uma pessoa que você, na novela, tem que estar apaixonado, beijar e abraçar e falar coisas doces. Tinha até agonia do perfume da pessoa. É mesmo? Tinha enjoo do perfume da pessoa. Eu estava lá, hein? Eu estava lá, hein? Você sabe de quem eu estou falando. Eu sei que eu estava lá. Eu sei que eu estava lá essa novela.